A data já está marcada. Dia 2 de agosto será o dia mais esperado por todos os sanfoneiros que percorrerão as ruas de Teresina na 11ª edição da Procissão das Sanfonas. O tema deste ano é Viva o Sertão Alternativo e celebra a diversidade da cultura nordestina. O tema explora os 30 anos da morte de Luiz Gonzaga e de Raul Seixas, além do centenário do nascimento de Jackson do Pandeiro. Pela primeira vez, em 10 edições passadas, estamos fazendo o lançamento da campanha publicitária da Procissão das Sanfonas 2019. Com o mote Viva o Sertão Alternativo, todos os anos na Procissão homenageiam um ícone da música, um fato importante, uma música importante. E esse ano culminou, em agosto, 30 anos de saudade de Raul Seixas, o rei do rock, 30 anos de saudade do Luiz Gonzaga, o rei do baião, e o centenário do Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo. Então o mote é Viva o Sertão Alternativo, Viva os três reis da música nordestina, Jackson, Luiz e Raul. O lançamento contou com shows musicais de Zé Roraima e a banda Terejunina e Gonzaga Lu, que falou sobre a sanfona e a cultura gonzagiana, e também a importância para a cultura do povo nordestino. A sanfona e Luiz Gonzaga significam demais para mim e para nós nordestinos, até porque Luiz Gonzaga cantou a seca, cantou o Sertão, cantou tudo que você imaginar de bom e de ruim do Sertão que acontece. E hoje, no lançamento da 11ª Procissão das Sanfonas, que acontece no dia 2 de agosto, nós nos sentimos muito honrados em estar representando o Nordeste, trazendo o Nordeste para perto do povo e o povo para perto da gente. Isso é bom demais. Na sanfona, Inácio Botelho, que tem apenas 15 anos e toca o instrumento símbolo da procissão desde os 13. Aprendeu a tocar sanfona com o pai e não perde uma procissão. Meu pai sempre colocou Luiz Gonzaga para tocar em casa, eu fui vendo e fui gostando da sanfona, da música em si. Aí eu comprei o violão, atentei o meu pai para comprar o violão. Aí eu aprendi na frente do computador e tal, mas eu tinha paixão pela sanfona. Aí comprei uma de brinquedo e entrei na aula com 11 anos de idade, com 10, 11 anos de idade. Aí até hoje eu estou na luta, tentando aprender. A sanfona é mesmo popular. Prova disso é o sanfoneiro Francisco Portela. Ele é deficiente visual desde o nascimento e toca desde os 15 anos. Aprendeu com o pai e faz uma homenagem a São Gonçalo. Eu me sinto feliz hoje. A sanfona é um pedaço de mim. Para onde eu vou, ela vai de carona, né? E me sinto uma pessoa realizada, né? Apesar da deficiência, mas isso para mim não é mais obstáculo não. Eu não digo assim, eu carrego minha sanfona nas costas. Eu acho que a minha sanfona que me carrega, né? Esse ano, uma diversidade de artigos promocionais são vendidos para arrecadar fundos para o evento. Tacual conta com a presença das meninas das Fulô do Sertão. Uma banda de sanfoneiras formada apenas por mulheres. É um movimento. A sanfona é música, a sanfona é cultura. E a Fulô tem isso, né? Tem essa cultura, seja na vestimenta, seja através da música que a gente proporciona para as pessoas. Tudo tem muito a ver com a sanfona. E isso também nos remete ao grande mestre da sanfona do Brasil, que é o mestre Luiz Gonzaga. E essa produção das sanfonas foi realizada em homenagem a ele. E aqui estamos nós, representando através da música e desse instrumento, que é maravilhoso. Eu acho que é um encontro muito importante, né? É o momento em que a gente se encontra com os artistas aqui e com o povo. A gente está na rua tocando Luiz Gonzaga. É muito representativo, eu acho. A gente está na rua tocando Luiz Gonzaga. A gente está na rua tocando Luiz Gonzaga.